Ah, aquela história de um desconhecido que deixou um dinheiro com uma pessoa passando na rua, que precisa de um dinheiro para doar para a tia que está doente e que te pede para você emprestar o dinheiro enquanto ele vai até a farmácia pegar o bilhete de loteria premiado que ele tem e depois volta para te devolver o dinheiro que você emprestou e dividir o prêmio com você por causa da sua boa ação. Que confusão! Você não entendeu nada? Nem eu! Mas o final da história, você sabe, emprestou o dinheiro, esperou o sujeito voltar com o prêmio para dividir com você e ele sumiu com seu dinheiro. O que aconteceu aqui? Temos uma mistura mágica de vários ingredientes irresistíveis. O primeiro e maior de todos, promessa de ganho fácil e rápido. Essa promessa é irresistível para nós. Vamos lembrar que no mercado financeiro, esse é o cenário ideal para situações que prometem grandes rentabilidades com pouco risco. Ou, claro, as famosas pirâmides. Segundo, muitas informações diferentes. Que fazem o quê? Nos confundem e acabamos selecionando só algumas como base para decidir. Por que o esquema dá certo? Por causa do jeito que o nosso cérebro funciona. Temos uma capacidade limitada de prestar atenção a um número muito grande de coisas. Pois, para isso acontecer, precisamos manter essas informações vivas, ativas, na nossa memória de trabalho, que é finita. E esse processo é necessário para podermos juntar todos os pontos e chegar a uma conclusão. Então, quanto maior a quantidade de informações que precisam se manter ativas para serem relacionadas, mais difícil fica. Então, quando entra uma informação nova, outra é abandonada. E, como não conseguimos juntar todos os pontos, ficamos só com uma parte da história. Aquela que mais nos interessa, é claro. No nosso caso, o sujeito vai voltar com o dinheiro do prêmio, te pagar e dividir o dinheiro extra com você. Se for no mercado financeiro, a promessa de alta rentabilidade com baixo risco. Passado o susto, se você voltar e olhar com calma a história toda, vai ver que existem vários detalhes que não fazem o menor sentido. E você nem viu. Então, acenda a luz amarela. Muito cuidado quando você se sentir atraído pela promessa de ganho fácil. Ainda mais se você não entendeu muito bem do que se trata. Inclusive, no que diz respeito a produtos financeiros. Lembre-se, somos seletivos naquilo a que prestamos atenção. Fique bem atento a todas as informações. Cheque mais de uma vez para ver se você não deixou nada de fora. Troque ideia com outras pessoas, que poderão ver o que você não está vendo. E, acima de tudo, confie na sua capacidade de tomar boas decisões.